Na aula de hoje vamos aprender aqui pelo canal da música, dando continuidade no nosso curso de violão fácil, um outro ritmo, também que é considerado tradicional, o ritmo de Guarânia, muito usado na música sertaneja, de raiz até na música gaúcha. Então, temos ali como mostra o desenho, uma descida para baixo, depois mais uma, mais uma, e uma para cima e uma para baixo. Então, o compasso ali é um, dois, três. Como é que fica? Vou fazer uma vez aqui sem contar. Aqui nós fizemos dois compassos. Então, o primeiro tempo é o polegar no fundamental do acorde. Depois, desce para baixo com o indicador médio e anelar, novamente o polegar no fundamental, e depois para cima indicador médio e anelar, e depois para baixo indicador médio e anelar para fechar o tempo. Os acordes que usaremos é o Mi maior, o Lá maior e o Si 7. Fica assim. Um, dois, três. 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 Novamente. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, tá aí ó, sem dificultar, passamos aí mais um ritmo, você pode aí embaixo, se não é inscrito, clicar no botão, inscrever-se e deixar o sininho ativado para receber aí a próxima aula e os novos vídeos aí do canal da música. Vamos em frente, 2021.